O último dia de fevereiro, que em 2023 ocorre no dia 28, foi estabelecido como data para lembrar das chamadas doenças raras, que são aquelas que afetam até 65 pessoas a cada 100 mil. A estimativa da Organização Mundial da Saúde é que existam entre 6 e 8 mil tipos diferentes de doenças raras em todo o planeta. Há uma política nacional estabelecida para isso, mas que efetivamente precisa ser implementada, principalmente porque esses pacientes muitas vezes passam meses e até anos indo de médicos em médicos até descobrir essa doença rara. Então é preciso encontrar mecanismos para parar essa angústia dos pacientes de um consultório a outro, para diagnosticar, encontrar mecanismos mais ágeis de diagnóstico e evidentemente quanto antes se tratar e o resultado é melhor. Elas são doenças que geralmente são crônicas, progressivas e incapacitantes, degenerativas e que também podem levar à morte. Boa parte destas doenças não tem cura e o tratamento apenas alivia os sintomas. A mobilização nacional busca ampliar o apoio aos pacientes em todo o país. O motivo de toda essa movimentação é justamente trazer o diagnóstico mais precoce possível e garantir atendimento a essas pessoas que normalmente em 75% dos casos manifestam-se na primeira infância. Então todos os esforços têm que ser no sentido de ampliar o número de geneticistas, que é praticamente raríssimo. Essa sim é uma condição rara, nós temos estudos genéticos aí, porque quase todas são de fundo genético essas doenças. Obrigado. 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 Obrigado.